oi pessoal, tudo bem com vocês, hoje eu vou fazer um vídeo é porque eu estou falando para vocês me seguirem lá no instagram meu nome é Nicole, aquele tracinho de pasta encaixa, em seguida eu posso estar fazendo um negócio para vocês eu já postei uma foto e eu quero que vocês me sigam então eu posso mandar o link falou que a mãe dela gosta de guardar como precisar olha só ou até tipo desculpa que o cenário vai estar muito bom mas isso é o bom aqui que eu vou fazer um negócio pronto gente, vocês devem estar se perguntando Nicole, vocês estão ali de manhã porque você está aqui 10 horas da manhã porque gente, eu passei mal hoje mas eu fiquei comentando, sei lá, umas três vezes minha mãe achou que eu estava passando mal e não me deixei para a escola e também porque eu acordei 4 horas da manhã então vamos lá no mesmo favor que eu já estou falando vocês vão lembrar porque eu já tenho dois seguidores eu estou seguindo 11 ok então eu vou estar pedindo para vocês me seguirem lá no Instagram e eu vou tentar mandar o link do meu Instagram para vocês como eu não sei mandar o link como eu não sei mandar o link acho que é melhor eu até ver no vídeo como mandar o link pelo celular aqui ó tá bom gente porque eu não sei como mandar o link então eu estou passando um pouco de mal agora mas eu pra quem quer me adicionar lá no Roblox também o meu é Nicole GLplay08 tá vamos lá a minha boneca ela tem cabelinho roxo tá e é eu acho que eu mandei a roupinha dela gente se eu estiver mudando a roupa dela se a minha roupa estiver com aquele com o macacãozinho sem ser o Roblox o Roblox porque eu não tenho aí eu vejo a roupa pra eu colocar na minha boneca uma outra roupa então tchau tchau